Em Governador Valadares, durante mais uma fase da Operação Mateus 59, no bairro Turmalina, a prisão de um homem deu um pouco de trabalho, viu? Antes de ser preso, ele soltou um cachorro da raça Pitbull para tentar impedir que os PMs se aproximassem dele. Um dos militares usou spray de gás de pimenta para afastar o cão. Só assim, o suspeito foi preso e houve apreensões dentro da casa. O sargento Marcelo Guimarães, da Polícia Militar, gravou um vídeo. E nessa batida policial, nós visualizamos um indivíduo muito conhecido pela guarnição, que tem várias passagens aí, envolvido em homicídio, envolvido em tráfico de drogas, envolvido em porte, já foi preso por porte ilegal de arma de fogo. Visualizamos esse indivíduo tentando dispensar algumas drogas de uma casa, nós adentramos a casa, ele tentou instigar aí um cachorro na gente, foi usado meios necessários aí, nós repelimos a injusta agressão, adentramos na casa, encontramos lá uma pequena quantidade de drogas e pequena quantidade de dinheiro para esse indivíduo. Então, vamos lá.